Música Tamo junto pessoal aqui na Horta do Adriano. Bom dia Adriano. Bom dia. Tudo bem? Joia. Eu vi ali que hoje você já colheu cebolinha e agora vai plantar cebolinha. Isso. Posso dar uma olhada nessas mudas aí? Opa, pode dar uma olhada. Adriano, e você divide ela aí no meio ou não? Sim, eu tiro as folhas dela para ela vir mais rápido, né? Para ela vir mais bonita. Tá certo. Então hoje ela vai ter uma aula de plantar cebolinha aqui na Horta do Adriano. Aí sim. Vamos lá. Adriano, muito tempo nessa profissão. Tem um bocado aí. Um bocado? Tem um bocado em tempo, hein? Ah, o senhor é daqui mesmo? Não, eu sou do norte. Do norte? Que lugar do norte? Da Águas Belas. Águas Belas, Pernambuco? É, Pernambuco. Ah, estamos falando com o Pernambucano aqui. Isso. Eu vejo aqui, Adriano, que você vai plantar no meio do coentro. Isso. Isso. Aqui desse lado. Você já plantou? Plantou isso hoje? Sim, plantei hoje aí. Olha as mudas dele aqui, ó. Já adianta duas plantas numa só, né? Isso. E não precisa virar a terra pra aproveitar o mesmo canteiro. Sim. Esse branco que tá no canteiro aqui é o quê? É calco que eu joguei. O calcário? Isso. E jogou agora ou já tem uns dias? Não, joguei uns dias já. Ah, já tem uns dias. Só pra poder plantar, né? Tá certo. Ali ele tem uma plantação de couve. Falou pra mim que fez a mesma coisa, Adriano. Plantou a cebolinha no meio da couve. Sim. Quando foi tirar a cebolinha, você chegou com a couve? Sim. Eu plantei o coentro também. Olha. Plantei o coentro no meio da couve. Aí quando eu tiro o coentro, já fica a couve já, né? Boa. Duas plantas numa só, né? Que eu tiro, né? Tá certo. Adriano, o senhor tem o quê plantado aqui na sua horta? Tem cebolinha, tem o coentro, tem o salsa e couve. Cebolinha, coentro, salsa e couve. Isso. Certinho. E colhendo agora, o senhor tá colhendo? Cebolinha e couve. Cebolinha e couve. Isso. Tá certo. Por enquanto, né? Por enquanto. Aí eu vi a salsa ali, a salsa tá bonita, logo, logo tá colhendo. Sim, eu também. Tá certo. Só saber trabalhar, tanto trabalhar o inteiro. Aqui no fundo da roça dele, ó, tem 13 canteiros de cebolinha grande. Já bem grande. Adriano, esse cal que o senhor joga aí... É o calcário. É o calcário. O senhor joga quantas vezes assim? Não é sempre que joga, ou joga sempre? Só quando vai fazer plantação. Só quando vai plantar? Isso. Aí no caso, a cebolinha agora, depois que você colher uns três meses... Aí eu já jogo de novo. Joga de novo. E se eu planto, eu jogo em cima da planta, né? Tá certo. Aí eu já tenho que jogar de novo. Senhor Adriano, fala pro pessoal, o senhor compra a muda de cebolinha aqui como? Por canteiro, por muda? Sim, compra pro canteiro, quando a gente não tem na própria roça, né? Aí compra do vizinho pro canteiro, aí sai 300 reais o canteiro, mas muda boa, né? O canteiro fechado, né? 300 reais o canteiro. Isso, 300 reais o canteiro. E um canteiro, o senhor planta quantos canteiros? Dá pra fazer 10 canteiros. 10 canteiros? Isso, nenhum só dá pra fazer 10 de muda, né? E pra plantar, é duas, três mudas só. Entendeu? Ah, entendi. Mostra pra nós aí a mudinha que o senhor planta. Olha aí. Ah, olha. É duas, três mudinhas só. Duas, três mudinhas. Então o massinho desse que tá na sua mão aí, você consegue fazer umas 5, 6? Sim, sim. Ele usa duas, no máximo 13, né? Isso, no máximo 13. Por isso que enche uma roça mesmo, né? Sim, é verdade. O distanciamento que o senhor usa? Um palmo. Um palmo? É, mais ou menos um palmo. Um palmo do outro ele planta em linha. Acostumado a plantar cebolinha? Sim. Você planta bastante aqui, né? Ô, cebolinha, mãe. É um cultivo fácil? É fácil, é. É fácil? Só que dá trabalho, né, também, né? É, não, trabalho dá, meu irmão. É, mas que é fácil. E tá bom pra vender cebolinha? Bom de comércio? Sim. Bom de comércio. Eu vejo que você tem coentro, salsa e cebolinha. E corre. Você faz o cheiro verde assim pra vender ou não? Não. Vende os maços mesmo. É, nós mandamos pra ceasa, né? Manda pra ceasa. Seu Adriano, a horta aqui do senhor, o senhor toma conta sozinho? É, aqui é. Sozinho? Sim. Ó, o taião dele aqui é grande. Sabe quantos metros tem aqui, seu Adriano? Mas é grande, é um taião grande. É. Bem grande mesmo. Vai até lá no fundo. No burulão, é grande. Usa veneno alguma coisa ou não? Sim. Usa? Sim. Na cebolinha, cebolinha sem veneno é difícil, né? É, tem que usar adubo, né? É, não tem jeito, a cebolinha é... Isso. Só que aumentou demais também o adubo, hein, cara? Aumentou, né? Dá pra cento reais, pô. Tá sentindo no bolso? Caco de oréia, sim. Certeza. Tá quanto o saco de oréia que você viu aí? Quatrocentos contos. Quatrocentos contos? Dezinhos e oitenta reais, né? Saco o quê? Cinquenta quilos? Cinquenta quilos. As coisas aumentaram demais, nem tá passando muito e vendendo mais não. Não tá, né? Tá colhendo mais mesmo sem veneno. Tem que arriscar, né? Só adubo mesmo. Aí, se... antação, não tá? Existimos. Quanto tempo agora para você colher essa cebolinha que o senhor está plantando? Em dois meses. Em dois meses você está colhendo? Isso. Ela está grande, está uma muda boa. Sim, está uma muda boa. O sistema de irrigação do senhor molha quantas vezes no dia? Às vezes eu molho duas vezes. A cebolinha quer água então? É, o certo é duas vezes. Duas vezes no dia? É, bem cedo ele está dizendo. Está certo. Adubar. O senhor falou que está usando pouco adubo agora, mas... Sim. Quando usa, qual tipo de adubo o senhor usa? Adubo de plantio. Adubo de plantio. Adubo de plantio e ureia quando está perto de tirar. Ureia quando está perto de tirar. Isso. Esse quento que está aqui do ladinho você ainda vai colher? Vou. Vai colher ainda. E não tem nem problema demorar um pouco, né? Não. Porque pode deixar ele crescer, cresce junto com a cebolinha. Sim. Não atrapalha um ou outro. Mas ele vai sair primeiro do que a cebola. Ah, sai, né? Aham. Sexta já começa a tirar dele já, desses maiores. Os maiorzinhos. Isso. Está saindo quanto? Um laço de coentro por aqui? Aqui na chaca está de 25 a 30 reais. De 25 a 30. Isso. O preço está bom. Está bom. Está bom. O plantio deitado é porque fica mais fácil, né? É, não. É. A gente planta assim, mas mesmo em pé ela se levanta deitado assim. É, né? Tanto faz, é. Colocou na terra é rapidinho para ir lá. É, ela acaba ficando deitado por causa do jeito, né? Eu vejo que você taca na terra, né? Mas pega muito fácil, né? Pega, cebolinha pega. Adriano, em Águas Belas, em Pernambuco, o senhor era agricultor lá também? Sim. É? Plantava o que lá? Lá era mais milho e feijão lá na Águas Belas, lá no Pernambuco. Milho e feijão? Isso. Lá é mais milho e feijão. Ah, está certo. Um abraço para todo mundo de Águas Belas. Aí sim. Ele vai plantar aqui, tudo plantadinho no meio do pento. Valorize o agricultor. Siga nossas redes sociais, arroba o agronoss. Adriano, muito obrigado por me receber aqui na sua chácara, hein? Por nada. Parabéns pelo plantio. Opa, e quando quiser aparecer por aqui, pode vir. Valeu. É bem recebido. Obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.